E aí começou, conta isso pra nós, porque eu imagino assim, deve ter e tem muita gente tentando se encontrar profissionalmente, buscando o que ela gosta de fazer, ela sabe que aonde ela está e possa até estar bem, ganhar bem, tá ali e tal, mas aquilo não é aquilo pra vida dela, ela sabe, e também ela fica presa nessa comodidade e garantia do bom emprego, né, você ganha bem, você está no bom emprego, então você não arrisca, você vai ficar ali na comodidade, mas hoje, o que você tem de segurança na vida? Nada, zero, zero segurança, porque hoje a empresa que você trabalha, ela pode ser comprada e você perde o emprego, trocou de chefe, você acabou, o business também pode ter, sabe, tudo pode acontecer, não há segurança para mais nada, né. Um business super consolidado, aí chega numa pandemia, tem que dar um flash francês, né, teve muito caso. Então eu queria que você contasse pra nós essa transição, como é que... E ó, você é o primeiro cara que vem aqui que fala que sonhou, né, que trampa com o taxis desde o início, né, cara, geralmente, e largou, talvez por isso, começou desde o começo, mas, mas, geralmente, as pessoas não têm, né, um direcionamento desde prima, assim, não, eu quero trabalhar, obviamente, se for pro contábil, depois se for pra uma vertente de contábil, que é o taxis, mas desde o início, né, isso é diferente também, cara, porque, bom, eu, o Chico, né, também, vários convidados sempre mudaram pra esse lado. Uhum, legal. Interessante. É, como eu falei, vem muito da observação, né, de ficar olhando como é que meu coleguinha tá sofrendo ali. Contábil é meio sofrendo, então, pra mim, era mais uma escapatória falsa, né, porque eu imaginei que seria mais fácil o taxis, mas não é. Na real, ficou um pouquinho mais complicado até. É, mas, enfim, falando sobre esse começo, essa transição, né, quando eu cheguei na Redbook, foi a última incorporativa que eu trabalhei, era a minha última opção. Na real, quando eu fui pra entrevista, eu já não queria ir, eu já não queria mais estar no lugar de incorporativo, sacou? Eu já tava nessa de querer fazer meu negócio, de me organizar pra isso. Só que, quando eu cheguei lá, na entrevista com o Chicão, e a gente trocou uma baita ideia, eu lembro que a entrevista foi, começou com fotografia, a gente falando, que ele me perguntou, você gosta de foto, alguma coisa assim e tal? Você curte fazer, né? Você curte fazer. É, o que a gente ia fazer, eu falei disso, aí me perguntou umas coisas de câmera, é... E aí eu vi aquele mundo e falei, ah, isso aqui é diferente, não é... Tradicional. Então, vale a pena. E aí eu me apliquei pra Starland. Uma vez lá dentro, era identificar as oportunidades. É que assim, eu vejo a vida como um game mesmo, sabe? São fases que você vai desbloqueando, você tem que ir na tela nova. E aí? O que tem lá? É. E aí nessa... A fase 1, passar pra fase 2 do joguinho. Exatamente. E aí nessa aconteceu uma coisa, de ficar mal me rapiado, era até... Você lembra da antiga? Enfim, muita coisa legal aconteceu na Red Bull. Mas eu vi uma oportunidade muito louca lá, de conseguir, de fato... Eu vi a galera muito feliz no dia, Raul. Isso era muito. Aí você encaixou ali. É esse ambiente que eu gosto. É. Eu vi a galera muito feliz no dia. 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 Tchau.